Música Nesta edição do Qualificar Mais 2.500 jovens participaram no dia do ensino profissional OCDE aconselha estratégias de competências para Portugal A entrevista com o responsável máximo da ANCAP E no curso em destaque, os Master Chefs da Gustave Eiffel Música Chegaram a Lisboa de comboio Quando faltavam apenas alguns minutos para as 10 da manhã Para alguns, a viagem começou de madrugada E chegou a durar 5 horas Vieram de todo o país para participar no dia do ensino profissional Uma escola, somos parte integrante de escolas profissionais E era bom que toda a gente socializasse até mesmo para passar vários conhecimentos Ou seja, eu sou de comunicação, venho da escola profissional de Aveiro Seria bom se calhar passar os conhecimentos que eu tenho de comunicação Ou até mesmo do marketing que faz parte do meu curso Se calhar alguém de outro curso também Eu, por mim, acho que o profissional é o melhor Porque prepara-nos para o que vai haver cá fora O mundo de trabalho Já somos preparados mesmo desde o décimo Temos 3 anos ali intensivos E depois quando saímos de lá Sabemos o que é que vai acontecer cá fora O que é que nos espera O que os esperava no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras Eram atividades desportivas Entre elas, o rally das qualificações Na corrida em jeito pad e paper Equipas de 4 elementos Tinham de cumprir um percurso com passagem obrigatória por 5 bases Em cada uma delas, um tema relacionado com cursos profissionais de nível 4 Na etapa da agricultura, por exemplo Não era preciso semear ou cavar Mas ajudava-se a se soubessem identificar legumes Na prática, têm que colocar os alimentos que estão aqui Que são mais No respectivo local, no respectivo nome Na teórica, têm que responder uma série de questões Tempo limite para cumprir a prova 3 minutos Na etapa de turismo, a dificuldade aumentava Equilíbrio precisa-se Sob pena de verem reduzida a pontuação da equipa Se não deixarem que ir nada Como eles ainda não deixaram que ir nada Ganham 10 pontos Se deixarem que ir uma vez 5 Se deixarem que ir mais do que uma vez É 0 Organizado pela primeira vez O dia do ensino profissional Aponta no sentido o reconhecimento desta via de educação para os jovens Quisemos aqui misturar não só a parte séria do ensino profissional Que tem a ver com a qualificação e com as competências que eles adquirem Também com a parte lúdica, a parte da atividade física Porque estamos a falar de uma modalidade de educação E eles são jovens E a juventude necessita claramente todas essas componentes A iniciativa promovida pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional Contou com a colaboração do IPDJ O Instituto Português do Desporto e Juventude É, portanto, junta duas áreas Enfim, que de facto se interligam Que é o desporto e a juventude Mas o desporto também é uma área muito transversal E o desporto contribui para a educação integral também dos jovens Alunos e professores aproveitaram a ocasião para explicar as mais valias da vertente educativa profissionalizante Ao contrário do ensino regular, nós temos a componente de prática Isto é, através de estágios, de eventos Nós estamos a meter em prática tudo o que aprendemos em sala de aula Logo aí já estamos um passo à frente Alguns dos nossos alunos, todos os anos Ficam a trabalhar nos sítios onde estão a estagiar Portanto, a fazer a formação em contexto de trabalho Portanto, creio que é muito válido Se não o fosse, não ficariam Mais de 2.500 jovens de 100 escolas assinalaram no Jamor o dia do ensino profissional O ensino profissional como um dos mais valiosos instrumentos de qualificação É esta a visão de Gonçalo Chufre, presidente da ANCAP Esta é a via certa, porque se o jovem não quiser ir para o ensino superior Ou indo para o ensino superior, mas não era aquele caminho que ele encontrou E quer então, aos 19 anos de idade, aos 20 anos de idade, iniciar uma vida ativa Não tem ferramentas que as empresas lhe reconheçam como válidas Para poder iniciar essa vida ativa Os que vão para o ensino profissional têm A mostra itinerante de cursos profissionais continua a percorrer todos os distritos do país Até final de maio Alunos e formandos que optaram por esta via de ensino Estão nos locais para esclarecer todas as dúvidas dos visitantes Os destinatários são sobretudo jovens Que se encontram a finalizar o nono ano de escolaridade E que terão de escolher um percurso formativo dentro de poucos meses As novidades da edição deste ano Residem na escolha mais criteriosa de cursos considerados prioritários Para o desenvolvimento das diferentes regiões As próximas etapas do Roadshow do Ensino e Formação Profissional Serão a 29 e 30 de Abril em Setúbal E a 4 e 5 de Maio em Vila Real A Escola Tecnológica e Profissional de SICOL Com sede em Ancião e Polos em Alvaiazer e Penela Vai promover uma série de iniciativas designadas Escola Criativa O objetivo é não só promover a oferta formativa da escola Como também aprofundar a interação escola-comunidade Nas iniciativas Escola Criativa destacam-se três atividades De 20 a 24 de Abril em Avelar Ancião Realiza-se a Semana Aberta Depois a 27 e 28 de Abril em Penela Vai decorrer a Semana da Ciência e do Empreendedorismo Por último, nos dias 29 e 30 de Abril É a vez do evento Escola Inova em Alvaiazer O SECOA, Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins Organizou em Lisboa uma conferência europeia No âmbito do projeto Skills and Labor Market, SALM O objetivo é contribuir para o desenvolvimento De abordagens inovadoras e instrumentos específicos Tendo em vista a redução da taxa de desemprego jovem Bem como dotar os jovens de competências adequadas para o emprego O projeto SALM é coordenado pela Universidade Católica Portuguesa A nível europeu, o projeto tem parceria com seis países Alemanha, Malta, Roménia, Reino Unido, Espanha e Itália Quais as competências de que Portugal irá necessitar no futuro? A que desafios o Sistema de Educação e Formação Nacional Terá de responder com vista ao desenvolvimento económico e social? Estas são apenas algumas das perguntas a que o diagnóstico levado a cabo pela OCDE A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico pretende responder O nosso trabalho na OCDE é ajudar os países, como Portugal, a desenvolver estratégias eficazes Estratégias para o médio e longo prazo Isso não é só sobre educação Não é só sobre desenvolvimento de habilidades, que é um pílter importante Mas nós temos três pílteres para a nossa estratégia Estratégia de desenvolvimento, ativar habilidades e usar habilidades E esta estratégia de três pílteres tem de trabalhar juntos O que é por isso é tão importante o papel da ANCEP Como o parceiro clave para facilitar este trabalho Mas também o trabalho clave de todos os ministérios participantes Os ministérios de educação, emprego e desenvolvimento regional O programa Building an Effective Skills Strategy for Portugal Construir uma estratégia de competências eficazes para o nosso país Teve início no primeiro trimestre de 2014 Nesta primeira fase de diagnóstico Os peritos da OCDE realizaram diversas ações De modo a poderem traçar um retrato o mais fiel possível da realidade portuguesa Para a construção de uma estratégia de competências em Portugal Os peritos da OCDE recorrem a um instrumento de análise Que dão o nome de Skills Strategy Diagnostic Toolkit Uma ferramenta que permite a cada país Fazer uma autoavaliação a nível nacional e local Tem quatro fases Desenvolvimento de competências tido como relevantes Ativação da oferta de competências Uso de competências de forma eficaz E reforço do sistema de competências Já no início do mês de abril No Centro Cultural de Bolém, em Lisboa Foi formalmente apresentado o relatório de diagnóstico Da estratégia de competências para Portugal O documento elaborado pela OCDE Identifica alguns desafios nesta matéria As competências são como uma nova moeda mundial São essenciais para aumentar a produtividade E para promover um crescimento mais ecológico E mais inclusivo Sem um investimento adequado em competências As pessoas podem ser postas à margem da sociedade O progresso tecnológico não se traduz em bem-estar E os países deixam de poder competir com as economias Que se alicerçam cada vez mais no conhecimento O relatório que a OCDE hoje aqui apresentou Pela voz do seu secretário-geral E que resultou de um trabalho de cooperação transversal Com todo o governo Contribuirá para identificar e sistematizar Os problemas e desafios que enfrentamos Apoiando assim os esforços de definição Das políticas públicas Que permitam melhor Ter competências para os nossos cidadãos Mais de acordo com aquilo que são As necessidades da economia moderna Os responsáveis do governo Acreditam que o projeto de construção De uma estratégia de competências para Portugal Proposto pela OCDE Pode vir a ser uma importante alavanca Para o desenvolvimento da economia nacional Com sede na Avenida 24 de Julho em Lisboa A ANCAP, Agência Nacional para a Qualificação E o Ensino Profissional É a entidade que tem por missão gerir e executar As políticas de formação e educação De jovens e adultos Nós trabalhamos o público jovem E aqui o público jovem Os jovens que estão ainda na escolaridade E que querem ter um caminho educativo Mas também a possibilidade de entrar no mercado de trabalho E trabalhamos a população adulta Portanto trabalhamos os nossos adultos Que necessitam de qualificação Para poderem exercerem a sua atividade Para poderem progredir dentro da sua profissão Ou então para poderem se desenvolver de modo ativo Na vida e na sociedade De forma mais geral O responsável máximo da ANCAP Vê o ensino profissional Como um dos mais valiosos instrumentos de qualificação Garantecer a melhor forma dos jovens Chegarem bem preparados ao mercado de trabalho Porque nós neste momento estamos convencidos Que o ensino profissional deve ser a grande aposta Do ponto de vista da qualificação dos jovens O que é que nós achamos que esta é a via certa? Esta é a via certa porque Se o jovem não quiser ir para o ensino superior Ou indo para o ensino superior Mas não era aquele caminho que ele encontrou E quer então aos 19 anos de idade Aos 20 anos de idade Iniciar uma vida ativa Não tem ferramentas que as empresas lhe reconheçam Como válidas para poder iniciar essa vida ativa Os que vão para o ensino profissional têm Neste sentido o ensino profissional é um ensino que abre portas Porque não fecha a do ensino superior Talvez restrinja as opções do ensino superior É verdade Mas por outro lado Permite-lhes com confiança Abordar o mercado de trabalho Aos de 8 anos de idade Aos de 9 anos de idade Que muitos deles neste momento Começam a ter isso como expectativa Com a crise associada ao desemprego jovem No espaço europeu A via de ensino profissionalizante Ganhou crédito Junto dos alunos Mas também dos pais E encarregados de educação A crise o que nos trouxe foi A consciencialização De que em tempos difíceis O facto de ter um determinado tipo de grau académico Uma licenciatura ou mesmo um mestrado Não era garante de nada Porque as empresas Quando estão em dificuldades Vão à procura De quem lhes resolve os problemas De forma muito mais criteriosa E o ensino profissional Dota os nossos jovens Com instrumentos Que lhes permitem resolver os problemas De forma muito direta E desse ponto de vista Surgiu aqui uma oportunidade Para a valorização do ensino profissional Sabia que o catálogo nacional de qualificações Integra 274 qualificações Para 39 áreas de educação e formação? O catálogo identifica para cada qualificação As competências associadas ao perfil da profissão Assim como os conteúdos formativos De dupla certificação Escolar e profissional Quer ela se desenvolva em contexto de formação inicial Ou no âmbito da aprendizagem ao longo da vida Pretende assegurar uma maior articulação Entre as competências necessárias Ao desenvolvimento socioeconómico do país E as qualificações promovidas No âmbito do Sistema Nacional de Qualificações Contribui ainda para promover A produção de habilitações e competências críticas Para a competitividade Para a modernização da economia E para o desenvolvimento social do indivíduo É um instrumento gerido pela ANCAP A agência nacional para a qualificação e o ensino profissional E está em permanente atualização O dia é de refeição pedagógica Já se trabalha na cozinha da Gustavo Eiffel Na emenda nós hoje temos uma salada caprese Um lombo porco assado a baixa temperatura E profiteroles com chocolate branco E molho de frutos silvestres Tentamos que nestas alturas de restaurante Eles apliquem aquilo que nós Durante as aulas práticas Passamos a informação para eles Gonçalo Chufre está à frente dos destinos da ANCAP Desde finais de 2013 Uma das bandeiras deste organismo público Tem sido adequar as ofertas formativas das escolas e centros de formação À região onde se inserem O sistema de antecipação de necessidades de qualificações É a mais recente aposta nesse sentido Nós vamos ter aqui uma antecipação de necessidades Por região, por cada comunidade intermunicipal E aqui estamos a fazer um trabalho muito próximo Com as autarquias, com os municípios Com estas comunidades intermunicipais Para que sejam elas a dar os inputs relevantes Para as necessidades de qualificação Que vão ao encontro das necessidades dos territórios Que eles estão a gerir Vai ser muito mais ordenado Deste ponto de vista Que temos um instrumento Que nos permite fazer um planeamento Muito mais correto Daquilo que são as necessidades das empresas E por isso estamos muito otimistas Relativamente ao resultado Atualmente Portugal tem cerca de 44% dos alunos A frequentar cursos profissionais A meta definida para o horizonte de 2020 É de 50% O desafio não está em ter só 50% Está em ter 50% de alunos Que frequentam ofertas Que vão ao encontro das suas expectativas Que vão ao encontro das suas vocações Que vão também ao encontro da necessidade Que as empresas da região onde eles habitam Têm para que depois eles possam ver concretizado O objetivo da entrada no mercado de trabalho Se for esse o objetivo final que eles têm Portanto nós queremos chegar aos 50% Mas queremos chegar aos 50% Com as apostas certas em termos de ofertas E em termos de adequação aos perfis dos alunos O presidente do Conselho Diretivo da ANCAP Reconhece que há ainda algum trabalho a fazer Quanto à qualidade das formações Daí a intenção de avançar Para a criação de um processo de certificação das escolas Nós não podemos dizer que o ensino profissional Tem taxas de empregabilidade de 90% Que até as tem em determinados casos Temos que fundamentar muito bem Essas taxas de empregabilidade E isso só conseguimos Se tivermos processos de monitorização Do que é que acontece aos nossos jovens Quando eles entram no ensino profissional A formação que obtém E os resultados que depois alcançam Quando saem dessa formação os alunos E portanto este é um caminho Que nós queremos também percorrer E que estamos a dar passo este ano E que esperamos no final de 2015 Já ter as primeiras escolas certificadas Do ponto de vista de sistema de qualidade São dez da manhã na cozinha da escola profissional Gustavo Eiffel Polo do Lumiar Faltam duas horas e meia para o almoço Da emenda do dia faz parte uma salada caprese Porco assado a baixa temperatura com coloridos da horta E para sobremesa profiterolas Por pessoa vai ser servido sete a oito unidades Vai entrar por baixo a colher de frutos vermelhos E por cima vai entrar a ganache de chocolate Ok? Então pronto, é isso Vamos trabalhar Os jovens cozinheiros põem mãos à obra Não há tempo a perder Porque hoje o dia é de almoço pedagógico Uma vez por semana, quartas ou quintas Cozinham para o restaurante de aplicação da escola Tentamos que nestas alturas de restaurante Eles apliquem aquilo que nós durante as aulas práticas Passamos a informação para eles Tentamos que sejam sempre as bases E que comecem e que compreendam quais são as bases de cozinha Sempre coisas que sejam de base Para depois eles terem as armas e as ferramentas Para conseguirem evoluir ao longo do ano A asafama do serviço pode dar a ideia De que se instalou a confusão na cozinha Por o engano, ali cada um tem uma tarefa a cumprir Nós tentamos organizar as aulas práticas aqui de cozinha Como se estivéssemos num restaurante verdadeiro Ou seja, dividimos os alunos em equipas E cada equipa é responsável por fazer uma parte do trabalho Uma equipa é responsável por fazer a emenda, as entradas Outra equipa é responsável por fazer o prato principal Outra equipa pela sobremesa E outra pela limpeza da cozinha e a arrumação dos espaços Para que não haja também sempre eles a saltarem de um lado para o outro E no final não perceberem como é que se fez a elaboração de um prato completo Os alunos são do segundo ano do curso vocacional do ensino secundário de cozinha e pastelaria E do curso profissional de técnico de restauração, cozinha e pastelaria A maioria optou por esta área porque já gostavam de cozinhar quando eram mais novos Ao iniciar era muito novo, fazia tipo o oásico Fazia bife, massa, sopas, coisas assim Depois fazia arroz doce às vezes com o meu pai Aquelas brincadeiras E agora, o que é que você aprende num curso destes? Mais técnicas, aprende coisas mais complicadas Porque na altura não tinha cabeça para fazer isso porque era muito novo Já aprendi muita coisa Temos pastelaria que aprendemos a fazer bolos Bolos mais refinados, como alguns doces que têm mais passos Temos cozinha que aprendemos a tratar da carne, do peixe E o que é que podemos fazer para o prato ficar melhor ou mais implementado Gostaria de ser um chefe de cozinha, por acaso Porque durante o curso aprendi muito Organizar, ser uma pessoa criativa Então gostaria de ser uma chefe Uma chefe para mim Posso dizer nomes? É o Gordon Ramsay E os chefes todos têm estrelas Michelin Porque as estrelas Michelin não se ganham todos os dias São vários os chefes que nos últimos tempos se tornaram vedetas de televisão Mas essa é uma faceta da profissão só ao alcance de alguns O trabalho diário na cozinha é duro E por isso, na Gustave Eiffel, ninguém alimenta ilusões Eles chegam aqui à escola com essa ideia romântica daquilo que eles veem na televisão De todos os programas que existem na televisão Eles só veem a parte final do trabalho E eles não conseguem compreender no início todo o outro trabalho que está atrás E é esta parte toda que está atrás, que está em back office Que não se mostra nos programas de televisão Que nós também tentamos passar aqui no curso de Cozinha e Pastelaria O curso profissional de Técnico de Restauração, Cozinha e Pastelaria Tem a duração de três anos letivos Do nono ao décimo segundo ano de escolaridade Engloba três componentes de formação A sociocultural, a científica e a técnica Nesta última, podemos encontrar disciplinas tão diversas como A tecnologia alimentar, gestão em controlo, comunicar em francês e inglês Serviços de cozinha, pastelaria e formação em contexto de trabalho Eles podem sair daqui, trabalhar para um hotel, hotelaria Um restaurante, fábricas de produção, empresas de catering Eles têm várias opções de saída para o mercado de trabalho E é isso que nós também, nas aulas práticas e também fora das aulas práticas Tentamos de mostrar com visitas de estudo A várias unidades, diferentes unidades Para que eles possam perceber as diferentes saídas que têm E não só o que é normal e o que é conhecido um hotel ou um restaurante Já passa das 12h30 Assim que os primeiros pedidos começam a chegar à cozinha Os jovens chefes da Gustave Eiffel mostram-se confiantes com as iguarias que prepararam Aos clientes do dia desejam simplesmente bom apetite A União Europeia, Portugal incluído, acredita que a via do ensino profissionalizante Pode contribuir para um crescimento económico mais sustentado Existem alguns instrumentos a serem desenvolvidos E que Bruxelas quer ver implementados a curto prazo É a criação de um sistema de créditos que permite a mobilidade dos nossos jovens Quando estão em formação, quer entre determinado tipo de ofertas Quer mobilidade geográfica lá para fora E o outro instrumento é um quadro, um quadro europeu de qualificações Que permite que as pessoas que obtenham determinadas qualificações Num determinado país sejam automaticamente reconhecidos noutro país Quanto a financiamento, o novo quadro comunitário de apoio Portugal 2020, traz diretivas bem definidas O dinheiro a investir na qualificação das pessoas Tinha que ter sempre esta dupla componente A componente da valorização da empregabilidade E da valorização da pessoa em termos de qualificações E, portanto, este próprio contexto da União Europeia e do financiamento Nos tem ajudado aqui muito do que nós estamos a fazer E acho que vai impulsionar o ensino profissional De forma muito relevante para os próximos tempos A Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional Acredita ter ao dispor as vias de ensino adequadas Para jovens e adultos poderem projetar o futuro com sucesso Se quiser obter mais informações sobre as ofertas de educação e formação Para jovens ou adultos, consulte a página da ANCAP em www.ancap.gov.pt Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri